Nesta última terça, dia 4 de maio de 2020, o ator Paulo Gustavo, aquele que fez a dona Hermínia do filme Minha Mãe é uma Peça, infelizmente morreu vítima do cocada Virtus e de suas complicações. Que pena, né? Mas no vídeo de hoje eu vou contar um pouco de sua história de sucesso até essa maldita doença que está matando muita gente por aí pegar ele. Então assista esse vídeo até o final e se gostar, deixe o seu like. Mas se é novo por aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Gustavo Fabrice e esse é o Brasil Curioso. Me dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aqui tem vídeo novo de segunda a sexta-feira, sempre às 5 horas da tarde. Combinado? Então é isso aí, vamos para o vídeo. E se você também gosta de vídeos sobre carros, listas automotivas e curiosidades sobre o mundo dos carros, se inscreva também no meu outro canal, GT Carros. Lá tem vídeo novo todo final de semana, sempre às 5 horas da tarde. O link está aqui embaixo na descrição. E agora sim, vamos para o vídeo. Paulo Gustavo nasceu no dia 30 de outubro de 1978 na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Ainda na infância ele tinha que sair para vender quentinhas, que a mãe dele, chamada Dea Lúcia, vendia para sustentar a família. Mas depois de se separar do pai do ator, que se chama Júlio Monteiro, não foi apenas vendendo quentinhas que a sua mãe bancou a família. Ela também trabalhou como cantora durante 30 anos em bares, restaurantes, casamentos e bailes. Ele disse em uma entrevista por jornal O Globo em março de 2019, que quando ele era criança, a vida da mãe dele foi atrás de luta para sustentar ele e a sua irmã, que se chama Júlia Amaral. Ele completou que além do trabalho como professora que a sua mãe tinha, ela também fez quentinhas que ele mesmo entregava em Niterói. Na mesma entrevista que a mãe dele, Dea Lúcia, também participou, ela lembrou que o filho Paulo Gustavo às vezes tinha até vergonha das mil funções que ela ocupava para garantir comida na mesa. E quando o artista se tornou adulto, os problemas não terminaram. Empenhado em se tornar ator, Paulo Gustavo estudou na Casa de Artes de Laranjeiras em 2002. Lá ele conheceu Fábio Pochá com quem estreou a peça Em Fraturas em 2005, apenas dois meses depois dos colegas de classe se formarem. Porém, a empreitada dos humoristas foi um verdadeiro fracasso de público. Um ano antes de colocar essa peça em cartaz, Paulo Gustavo já tinha criado a sua personagem de maior sucesso, a famosa Dona Hermínia. Depois ele foi convidado para fazer uma participação especial na peça O Surto. E foi a hora que ele escolheu para apresentar a sua personagem principal, que é inspirada na sua mãe. A boa recepção do público incentivou Paulo Gustavo a investir mais na personagem Dona Hermínia depois do fim da última temporada da peça. Sem dinheiro para montar o próprio espetáculo, o artista procurou a diretora do teatro Cândido Mendes no Rio para ele e Pochá encerrarem a peça Em Fraturas e montarem uma nova peça. O Minha Mãe é uma peça, mas ele e Pochá estavam sem equipe e sem dinheiro nenhum para começar. Foi então que Paulo Gustavo resolveu oferecer 2% da bilheteria para quem trabalhasse com eles. Já o cenário do espetáculo foi parcelado com cheques de parentes. Como Paulo Gustavo esperava, a peça foi um sucesso de público e precisou até de sessões extras. Depois do tremendo sucesso, o ator ganhou seu primeiro programa de humor no Multishow e não muito tempo depois transformou o sucesso dos palcos em filme. A trilogia Minha Mãe é uma peça se tornou, desde o primeiro filme, uma das mais bem-sucedidas trilogias do cinema nacional. Inclusive, o último filme lançado em janeiro de 2020 é o filme brasileiro mais visto nos cinemas. Assumidamente homossexual desde sua adolescência, Ele se casou com o dermatologista Thales Bretas em 20 de janeiro de 2015. Já no dia 13 de outubro de 2017, Paulo anunciou em seu Instagram que ele e seu marido iriam ser pais de um casal de gêmeos chamado Gael e Flora, através de uma barriga de aluguel. Mas só que os bebês morreram em um aborto espontâneo. Os dois pensaram em desistir da paternidade, mas resolveram procurar outra barriga de aluguel. E em 18 de agosto de 2019, em uma nova postagem em seu Instagram, ele anunciou o nascimento dos dois filhos do casal, que se chamam Romeu e Gael, gerados em barrigas de aluguel diferentes. Tudo estava às mil maravilhas para Paulo Gustavo e sua família, até chegar ao dia 13 de março, quando ele foi internado em um hospital chamado Copstar, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele estava com muitas dificuldades para respirar, e a princípio os médicos acharam que era só uma crise de asma. Mas depois de exames, foi descoberto que Paulo Gustavo, na verdade, tinha Covid-19. Então os médicos resolveram internar ele. Infelizmente, o quadro se agravou, e no dia 21 de março, menos de 10 dias após a internação, Paulo Gustavo foi entubado devido às dificuldades respiratórias causadas pelo novo Cocada Virtus, e necessitou de um tratamento conhecido como oxigenação por membrana extracorpórea. Esse tratamento funciona mais ou menos como um pulmão artificial. Através de um catéter, o sangue é drenado para o sistema, onde é impulsionado por meio de uma bomba para uma membrana local em que acontecem as trocas gasosas, e onde o sangue é aquecido. Depois o sangue retorna para o paciente. Infelizmente, muitas pessoas como Paulo Gustavo não têm a chance de serem tratadas em um aparelho desses que faz a ECMO. Porque esse aparelho é relativamente bem caro, e custa algo em torno de 30 mil reais. O SUS, por exemplo, tem poucas unidades desse tipo de aparelho. Após alguns dias, Paulo Gustavo teve uma evolução favorável, mas depois o ator apresentou um quadro de pneumonia bacteriana, o que agravou ainda mais a sua situação. E às 21h12 da noite do dia 4 de maio de 2021, lamentavelmente, Paulo Gustavo veio a óbito. Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram do seu tratamento. Durante a longa internação do ator, diversos artistas manifestaram solidariedade. Como até mesmo a Beyoncé, que postou em sua página no Twitter a foto de Paulo Gustavo. Aqui no Brasil nem precisa falar, né? Em todo lugar, na TV, na rua ou até nas redes sociais, o assunto é a morte dele. Infelizmente, o Brasil agora vai ficar um pouco mais triste com a sua morte. A cremação do corpo vai ser nessa quinta, dia 6 de maio de 2021. E esse vídeo é a minha pequena homenagem a esse mestre do riso Paulo Gustavo. Muito obrigado! E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, deixe seu like. Mas se ainda não for um inscrito, se inscreva agora, ainda dá tempo. Eu vou deixar aqui do lado outros vídeos do canal que eu acho que você possa gostar. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!